Você de casa sabe como descartar corretamente os medicamentos que não serão mais usados ou que estão fora da validade? Sabe ou não? Veja, o descarte regular de remédios pode representar risco à população e também ao meio ambiente. Acompanhe. Ao contrário do que muitos pensam, aquele medicamento que não foi utilizado ou está vencido, não pode ser jogado nas lixeiras de qualquer jeito. É preciso que seja feito um descarte correto para não causar danos ao meio ambiente ou utilizado até de forma ilícita. Existe uma política nacional de coleta de resíduos, e aí em sentido amplo, que vem desde 2010 e inclui os medicamentos. No entanto, essa política de descarte não tem sido colocada em prática no Brasil. Veio à tona em 2020 com um decreto específico para a coleta de medicamentos em farmácias, por exemplo, e hoje tem uma campanha para reestimular esse descarte adequado. O descarte regular, ele traz sérios danos para o ambiente, para o meio ambiente. Ele promove a contaminação do solo, promove a contaminação da água e com isso você pode ter prejuízo para a saúde da população, para a qualidade da população e para a natureza em geral. No Brasil, a iniciativa é levar conscientização sobre a forma ideal do descarte. O grande desafio é fazer com que existam postos de coletas em todos os municípios. Isso é uma responsabilidade não só dos entes privados, quanto também dos públicos. Há uma definição que tanto as farmácias como, por exemplo, postos de saúde, devem ter pontos de coletas para esses medicamentos. De acordo com esse ambientalista, a depender da forma de descarte, o medicamento pode trazer danos à rede de água ou esgoto, já que possuem uma série de alimentos químicos. Não cometam um absurdo de pegar um remédio e jogar dentro do vaso sanitário ou escorrer na pia. Afinal de contas, isso de alguma forma vai para o sistema de tratamento de água ou esgoto. E dificilmente existe equipamento eficiente, o suficiente, para tirar todos os elementos químicos prejudiciais à saúde durante o tratamento dessa água e desse esgoto. Só em 2023 foram descartadas cerca de 600 toneladas de medicamento corretamente, praticamente o dobro em relação ao mesmo período do ano anterior. Farmácias devem fornecer pontos de coleta, as farmácias privadas, as jogarias e as unidades básicas de saúde deveriam também, de acordo com a quantidade de habitantes, ter aqueles pontos de coleta, para que a população tivesse acesso também por meio do ente público. Eu particularmente não encontrei relatos aqui em Aracaju e em outros municípios desse tipo de serviço nas unidades. Mas eu acho que vale um alerta e que a gente possa mobilizar os entes públicos a colaborarem também com esses pontos de coleta.